Oi gente, espero que vocês estejam bem, continuando com a nossa penúltima questão da FAMECA 2022. A gente tem a questão 43, que batendo o olho a gente vê um monte de amperes, miliamperes nas resoluções, então a gente já precisa pensar em corrente elétrica. E batendo o olho no enunciado, que não tem figura, mas tem algumas unidades de medida bastante características, a gente encontra uns 100 ohms ali no meio. E quando a gente fala em ohms misturado com corrente, a gente já sabe que a gente está falando de circuitinhos, que inclusive foi uma matéria que eu senti muita falta na FAMECA 2023, que a gente acabou de fazer. Porque circuitinhos, gente, caem em tudo, o tempo inteiro, sempre caem. Então, dessa vez, estava aqui bonitinho, possivelmente na 2024 também estará. Mas, vamos lá. Ele diz que o estudante, ao realizar uma experiência de eletricidade, dispõe de quatro resistores idênticos de 100 ohms cada e de uma bateria que fornece 10 volts. A maior corrente elétrica que o estudante conseguirá obter utilizando todos os equipamentos disponíveis será a D. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem quatro resistores e a gente precisa associar eles de alguma maneira que a corrente obtida, a corrente que vai passar ali, seja a maior possível. De quais maneiras a gente pode associar esses quatro resistores idênticos? Vamos pensar os dois extremos. Os dois extremos seria a gente associar todos em série, que a gente faria basicamente isso daqui, ou a gente associar todos em paralelo. E aí, as possibilidades intermediárias, tipo um em série, outros em paralelo, seriam os meios termos aí que não importam, né? A gente quer o extremo, a gente quer a maior corrente possível. Então, vamos analisar o que aconteceria todos em série, todos em paralelo, para a gente pensar, então, qual seria de fato a maior corrente possível, seria em série ou em paralelo, tá? Então, vamos lá, com muita calma nessa hora. Ele deu uma DDP, já anotei ali o igual a 10 volts, e a gente quer saber o valor dessa maior corrente possível. Então, vamos começar pensando em série. Quatro resistores de 100 ohms em série teriam uma resistência equivalente de... É só somar, né? 100 mais 100 mais 100 dá 411. Ou, se a gente associar todos eles em paralelo, quando a gente associa resistores iguais em paralelo, para a gente calcular a resistência equivalente, é só a gente pegar o valor da resistência e dividir por quantos tem. Nesse caso, a gente tem 4. Então, nossa resistência equivalente em paralelo seria 100 dividido por 4, que dá 25 ohms. Dá para perceber que são extremos, né? Uma resistência equivalente deu 400, a outra deu 25. Uma é muito maior do que a outra. Agora, a pergunta é, qual delas vai dar a maior corrente? Para a gente pensar na relação entre DDP corrente e resistência, a gente tem que usar a primeira lei de O1, bonitinha lá, o URI. O R que a gente vai usar para o URI é a resistência equivalente. É imaginando todos esses 4 resistores como se fossem um só, com o valor da resistência equivalente. Então, o U não vai mudar, a gente está ligando eles em todas as situações a 10 volts, mas o R está sendo diferente e, dependendo do valor do R, o I vai ser influenciado. A gente quer o maior I possível. Para que a gente tenha o maior I possível, qual R a gente vai precisar usar? Lembrando que U é igual a RI, então R vezes I tem que ser igual ao mesmo valor, mesmo que a gente mude o R. Para a gente poder analisar isso, eu fiz um pequeno exemplo para vocês entenderem por que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, imagina um número aleatório. Imagina que o 1 fosse 20. A gente precisa que o resultado da multiplicação dê 20, certo? Qual exemplo de número a gente tem? Pense em um número qualquer, assim, tipo 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá 20. Se eu aumentar um dos nossos números, então, se eu transformar o 2 em um 4, eu aumentei esse número que está multiplicando. O que eu tenho que fazer com o outro número para continuar dando o mesmo resultado? Eu tenho que diminuir ele, porque aí continua dando o mesmo resultado. Então, quando a gente está mexendo em dois números que estão se multiplicando e dando o mesmo resultado, quando um deles aumenta, o outro tem que diminuir. É exatamente essa ideia que a gente está fazendo ali. Então, se a gente quer a maior corrente possível, a gente precisa pensar na menor resistência possível. A resistência e a corrente para quando a DDP é constante são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Se a gente quer a maior corrente, a gente precisa pensar na menor resistência. E aí, só abrindo um parênteses, logicamente, se você não quiser fazer toda essa análise, não tem problema. Você pode calcular o i para cada um. Então, a gente tem dado o suficiente para isso. E aí, você ia ver lá qual era o menor i de fato. Então, só estou aproveitando para inserir um pensamento diferenciado aqui. E se você tivesse pensado nisso no começo, você nem ia precisar ter feito essas duas coisas aqui. Porque a gente já sabe que em paralelo a gente vai ter a menor resistência. Então, ia nem precisar ter feito aquela parte de cima ali. Mas tudo bem, valeu a revisão. Então, agora a gente vai usar o 25, que a gente já viu que é a menor resistência para dar a maior corrente. Vou substituir aqui no URI. Já não vou usar mais o lado de lá. Então, eu posso ocupar aquele espaço. Então, vou trocar os valores. O U é 10, o R é 25 e o I é o que a gente quer saber. Inverter os lados. 25 I igual a 10. Vou passar o 25 dividindo. I igual a 10 dividido por 25. Cuidado para não passar o contrário nesse momento. Gente, tem um 25 ali nas alternativas. Cuidado. E posso simplificar por 5 em cima e embaixo. 10 dividido por 5 é 2. 25 dividido por 5 é 5. 2 dividido por 5 é 0 vírgula. E aí, vai um 0 lá em cima. Vai ficar 20 na bota do 5, que é 4. Então, nossa corrente dá 0,4 amperes. Não temos essa opção, porque todas as nossas respostas estão em miliamperes. Miliamperes é uma parte em mil do ampere. Então, cada ampere corresponde a mil miliamperes. Então, para a gente transformar de ampere para miliamperes, é só a gente multiplicar por mil. 0,4 vezes mil dá 400. Então, a gente tem a alternativa A, que diz exatamente 400 miliamperes. E essa é a nossa resposta. E assim terminamos o nosso penúltimo exercício da FAMECA 2022. E logo, logo a gente volta com o último exercício. Inscreva-se no canal para você não perder quando sair esse último exercício. E aproveita e dá um joinha no vídeo, caso você tenha gostado dessa questão. Ou dessa resolução, mais precisamente. Tchau, tchau. Se cuidem e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.